Uma coisa importante que quando é escolha da Ave Maria é uma canção, claro que aqui ela é uma oração, mas não é a oração da Ave Maria, né? Ela é uma tradução, uma versão em português de uma oração que remete a Nossa Senhora, mas nós temos a Ave Maria de Schubert, nós temos a Ave Maria de Gounod, que é realmente a canção em latim também que nós fazemos, mas é uma oração, quando é uma oração, mesmo que os noivos já estejam aqui no altar, chegaram já há um tempo, fiquem contemplando, fiquem orando, porque nós não podemos cortar a canção por ser uma oração. Eu diria isso, a Ave Maria de Bargounod, quando ela foi composta, ela foi composta com uma métrica perfeita da oração Ave Maria. A composição, ela tem todo um histórico na sua métrica, ela começa muito suave, porque a anunciação do anjo, ela vai subindo aos poucos no encontro com Isabel, até que começa a súplica da nossa humanidade, na Ave Maria de Bargounod, onde o solista clama dizendo, Santa Maria, Santa Maria, até o ápice, na hora de nossa morte, amém. Então, não tem como, às vezes as noivas falam assim, gostaria que o Senhor desse a bênção das alianças com a Ave Maria de Bargounod. Falei, ou reza a Ave Maria ou dá a bênção, porque não cortamos. Ah, mas eu queria só um trecho pequeno, então arrume uma outra música, mas a Ave Maria, orações não são cortadas. A de Schubert, ela é uma composição que está numa ópera, em que em um certo momento a personagem roga a Nossa Senhora, mas não é com a oração Ave Maria, ela foi adaptada, a Ave Maria de Schubert, com a oração Ave Maria. É tanto que nem cabe, se vocês ouvirem em latim, a Ave Maria de Schubert, vocês vão ver que vai repetir Maria, Maria, porque não cabe na métrica, porque na ópera é uma oração como esta adaptação que foi feita. Então, até isso, é preciso ficar atentos na escolha de músicas que são orações. Também já vi pessoas, padre, na hora da comunhão dos noivos, gostaria que cantasse o Pai Nosso. Se for a oração inteira, vai ter que terminar. E olha que aquele momento é rápido. Eu até costumo dizer, quando forem escolher o canto de comunhão, por favor, uma estrofe e um refrão, porque é pequeno, são os noivos que vão comungar. É diferente se for um casamento com missa, aí sim, é o povo de Deus, quem vai comungar junto com os noivos. Então, se canta, é um canto maior, mas para ali basta um trecho. Então, qualquer oração que for colocada, ela tem seu início, meio e final, não pode ser cortada. Então, obrigado. 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 O que é isso?